Amigos da Sertão TV, o meu convidado especial desta semana é a Clarissa Leão. Ela que é psicóloga e também diretora do Neuropsicocentro, um espaço maravilhoso que trabalha com atendimento ao autista e também outras especialidades. Então eu aguardo vocês no programa desta semana com carinho todo especial para tratar desse assunto. Então vem comigo e eu aguardo vocês. Até lá!